É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre os resultados do censo de 2022 que começaram a sair agora e mostram que o Brasil tem uma situação extremamente preocupante, ou seja, o nosso país já está caminhando para estagnação populacional e muito em breve estaremos com um decréscimo populacional, eu já expliquei porque isso é muito ruim para a economia no final das contas e o que acontece com essa história toda, nós estamos perdendo habitantes em uma velocidade muito rápida. A nossa desaceleração populacional está muito forte. Enfim, além disso, esses resultados aqui ajudam a entender um outro problema, como é que o Estado existe apenas para roubar dinheiro. Esse é o único interesse desses políticos sanguessugas, eles são literalmente um parasita da sociedade. O único interesse que eles têm no negócio do censo é isso. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. E essa notícia foi sugerida por Sapocaim Melendez, o poeta do apocalipse, vaquinha para o Peter arrumar o site e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o censo do Brasil deu o valor de 203 milhões de habitantes em 2002, que foi o menor crescimento populacional em 150 anos. Ou seja, a taxa média de crescimento foi de apenas 0,52%, a primeira abaixo de 1%. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a grande questão é a taxa de fecundidade. Assim, olha só, como é lógico, você pode esperar, o Estadão está falando aqui, ainda não está claro qual foi o impacto da pandemia da Covid-19, coisa e tal. Não teve impacto nenhum. Porque o que teve de excesso de mortes foi principalmente na população mais velha. Então, não fez diferença nenhuma. Isso daí é a mesma coisa nos outros países. O que está acontecendo, e isso é um fenômeno mundial, é a questão da taxa de natalidade, que está diminuindo no mundo todo. As pessoas querem ter menos filhos. E com isso, menos crianças, você tem uma menor taxa de crescimento populacional. É verdade que, como a expectativa de vida ainda está crescendo no Brasil, então você ainda tem um crescimento populacional no final dos casos. Mas isso não vai durar muito tempo. Daqui a pouco vai chegar o momento em que a gente vai começar a ter menos população por conta disso. Vocês sabem que a taxa de fecundidade mínima para a manutenção de uma população é 2,10 filhos por mulher. Ou seja, 2,10, 2,1 filhos por mulher. Isso é necessário por quê? Porque, lógico, o homem não tem filho, então cada mulher tem que dar à luz a pelo menos dois filhos. Na média, é lógico, sempre vai ter mulher que não vai ter filho, outras vão ter mais. Mas, na média, tem que ser 2,1 para contar por isso e também porque, eventualmente, algumas poucas crianças morrem antes de chegar na idade reprodutiva. Então, é por isso que esse é o valor de equilíbrio. E o que está acontecendo no mundo todo é que essa taxa está caindo muito. Então, você já tem, em vários países do mundo, uma redução populacional acentuada. A China já tem redução populacional, o Japão, Coreia, Rússia. A Rússia está numa situação muito delicada agora por conta da guerra, nesse caso aqui. E o Brasil está se encaminhando para isso também. Quais os países que não estão tendo problema com isso daqui? Os países que não estão tendo problema são os Estados Unidos e a Europa. Por quê? Porque lá não tem a taxa de fecundidade de lata alta. Não, lá a taxa continua muito baixa também. Na Europa é particularmente muito ruim. Mas esses países, justamente por terem mais liberdade econômica, eles acabam atraindo muitos imigrantes. Então, repara como é que começa a acontecer um movimento positivo de que o país tem que ser livre, tem que ser um país bem estruturado, que dá liberdade ao seu cidadão, porque senão ninguém vai querer ir para lá e ele vai ter problema com a questão da população. Diminuir a população de um país é muito ruim por uma série de aspectos, mas principalmente por aquilo que eu sempre ressalto aqui. O que gera riqueza numa sociedade não é dinheiro, não é um valor, não é tesouro achado na terra, é troca voluntária. Quanto mais as pessoas compram e vendem uma coisa da outra, melhor é para a economia de um país. É lógico, quanto mais pessoas você tiver num país, maior a possibilidade de você ter compra e venda desse tipo de coisa. Então, mais a riqueza é criada nisso daqui. Então, esse é o ponto principal. Repara que curioso, né? Como é que isso gera um estímulo para os países receberem pessoas? E, tipicamente, as pessoas vão para países livres. As pessoas não buscam grande proteção estatal, não querem leis trabalhistas, não querem nada. Querem liberdade para empreender. Você vê isso até lá nos Estados Unidos, entre os vários estados americanos. Os estados mais à esquerda, em que você tem uma... Supostamente, uma rede de proteção estatal muito mais feita, né? Você tem auxílios e não sei o que é lá, e não sei o que é lá. Mas, em compensação, tem muito mais restrições estatais ali, como a Califórnia e Nova Iorque, acabam afundando. E estados americanos, em que você tem mais liberdade, menos um grau de segurança estatal, mas tem mais liberdade para a população, acabam crescendo. O mesmo você vê na Europa também, né? Alemanha, Inglaterra, que são países que têm uma certa liberdade para fazer negócio e coisa e tal, você consegue situações melhores. Isso é a tendência daqui para frente. É as pessoas migrarem com o pé. Ou seja, os estados vão precisar ficar menores, gastar menos, para poder atrair imigrantes. Porque se você não atrai imigrantes, meu amigo, você começa a perder a economia, né? E é o que está muito perto de acontecer no Brasil. Teve um aumento pífio aqui, e a tendência é que daqui para frente a coisa seja menor. E aqui no Brasil, algumas cidades perderam uma quantidade considerável de pessoas. Por exemplo, Salvador perdeu 10% dos moradores. O Rio de Janeiro também perdeu 2% dos moradores. Aqui, 1,70% dos moradores, ou 100 mil pessoas aqui no Rio. E não é difícil imaginar por quê. O Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, né? Aqui é, seguidos governantes aqui, que são cabeças de bosta. Eduardo Paes, aquele cara lá do Crivella. Enfim, um monte de bosta que a gente arruma para prefeito aqui na cidade. Tudo socialista de merda. Aí, no final das contas, não é à toa que as pessoas querem ir embora daqui, né? E Salvador parece que é um caso ainda pior, porque adivinha? Salvador é um caso pior mesmo. Tem um monte de político de merda lá em Salvador. Só gente de esquerda, só petista. O que acaba acontecendo? Embora o pessoal ainda goste do PT. Se você falar em Salvador, o pessoal adora o PT. Não, porque é esquerda. Não, porque tem que ser, coisa e tal. Mas, na prática, as pessoas começam a olhar e falar quer saber do negócio? Eu vou me picar daqui, porque tá ruim aqui a cidade, né? Essa é a correlação que o eleitor de esquerda costuma não fazer. Eles acham que... Ah, você quer décimo terceiro? Não, eu quero décimo terceiro. Você quer saúde de graça? Não, eu quero saúde de graça. Você quer não sei o que lá de graça? Quero, quero tudo de graça, coisa e tal. O que a pessoa não faz a conta é que essas coisas todas de graça acabam afundando a economia do país, da cidade, e com isso a cidade fica ruim pra você fazer negócio. Você não consegue emprego, os salários são baixos, você tem dificuldade de fazer negócio. Então, é isso que é o veneno da esquerda. A esquerda promete um monte de coisa, o eleitor que não para pra pensar acha que quanto mais coisa o cara promete, melhor, mas não percebe esse problema que leva ao longo do tempo. Aí depois o cara sai de lá, porque a economia tá ruim e o cara vai embora. E é isso, é o resultado típico de programas de esquerda. Tá acontecendo nos Estados Unidos, tá acontecendo na Rússia, tá acontecendo em Salvador também, o pessoal saindo de lá justamente por conta de mal político, político socialista, que quer dar um monte de coisa pro povo e acaba ferrando a economia. O melhor é isso, esquece, tira todas essas garantias sociais todas e deixa a economia funcionar. É aí que a coisa realmente pode despertar a economia naquele local. E aí Salvador tá diminuindo aqui, diminuiu bem de tamanho, olha só, essas aqui são as cidades que as maiores variações. Salvador perdeu duas coisas no ranking, diminuiu 10%, Brasília subiu 10% em número de habitantes lá, São Paulo cresceu também, tá vendo? São Paulo, é o que eu falo, é uma cidade aqui no Brasil um pouco mais à direita, é uma cidade um pouco mais, não tô dizendo que seja livre mercado, capitalista e coisa e tal, mas se você comparar com o Rio de Janeiro, com outras capitais, aqui ó, o Rio de Janeiro perdeu basicamente a mesma coisa, 1,70% também. É o que eu falo, aí fica o Eduardo Paes aqui no Rio chorando porque os voos estão indo pra São Paulo e não vêm mais pro Rio de Janeiro. É lógico, uma cambada de político de merda que a gente tem aqui no Rio, que só fala em assistencialismo, em obra cara, em Porto Maravilha, não sei o que lá, não vou fazer uma obra bacana aqui, indivíduo, município absurdamente, e no final das contas não entrega nada. O Estado tem que diminuir de tamanho, tudo que um político pode fazer de bom hoje em dia é diminuir o tamanho do Estado, nada além disso, né? Enfim, teve outros lugares que cresceram bastante, como Manaus, Goiânia também aqui, e se você reparar, muitas cidades, aqui ó, Minas Gerais, Belo Horizonte caiu bastante também, Recife lá no Nordeste, Belém do Pará, enfim, São Gonçalo aqui no Rio, cara, São Gonçalo perdeu 10% também dos habitantes aqui, é outra cidade que é muito violenta aqui no entorno, é uma cidade bacana e coisa e tal, inclusive muito libertária no trânsito lá, esse negócio de lado, mão, sinal, é tudo sugestão lá em São Gonçalo, você vai andando lá no lugar lá, enfim, é uma aventura toda própria andar de carro em São Gonçalo, o que esperar de uma cidade que o centro chama rodo, né? Enfim, mas esse é o ponto aqui, as cidades começam a ter esse problema, e olha, existe um problema já direto nisso daqui, que é o seguinte, muitos municípios vão perder recurso depois do censo, por quê? Porque você sabe, tem uma distribuição de fundo dos municípios e coisa e tal, que é proporcional à população, quando o seu município diminui de tamanho, você recebe menos dinheiro, o que faz sentido, né? Tem menos gente lá, você não precisa mais dar dinheiro para tanta gente, não tem mais tanto programa para você fazer no seu município, então, para que você vai querer receber a mesma coisa? Então, é justíssimo que diminuiu o tamanho, e você tem que receber menos agora, né? Não vai ter que mais asfaltar tantas ruas, não vai ter mais que ter tantos centros de saúde, e coisa e tal, mas adivinha? É aí que entra a parada que eu falo para vocês, o governo é uma máquina de arrecadar dinheiro, eles só querem sugar dinheiro de todo mundo, aí já estão fazendo aqui uma nova lei para reduzir as perdas das cidades que tiveram redução populacional, você, político, ladrão, corrupto, filho da puta igual o Eduardo Paes, você ferra a sua cidade completamente, a ponto das pessoas irem embora, porque não suportam mais morar dentro de um regime quase comunista, cheio de merda, com um monte de investimento errado, querendo fechar aeroporto, ah não, eu quero passar os voos do aeroporto daqui para o aeroporto de lá, porque não sei o que é lá, porque o cara lá me deu uma propina para eu mandar os voos para lá, não sei o que é lá, entendeu? Faz essas merdas, as pessoas vão embora da sua cidade, aí você fica chorando, ah, eu vou receber menos dinheiro, não pode, tem que receber mais, pergunta se essa lei vai diminuir dos municípios que estão ganhando mais, não, não vai, vai só diminuir a perda de quem está perdendo, mas os que vão ganhar com o aumento da população, vão continuar ganhando do mesmo jeito, ou seja, é só para arrecadar mesmo, no final das contas, tudo que o Estado faz é para arrecadar dinheiro para roubar você, por isso que eu não respondo a censo não, eu não respondi essa porcaria não, e não pretendo responder mesmo, ah não, mas o Brasil precisa saber de você, você precisa saber para quê? para encher a porra do meu saco, para me cobrar imposto, dá seu jeito aí de resolver o problema seu do seu lado, eu não quero nenhum contato com o governo brasileiro, nenhuma política de vocês não, e aqui ele está falando justamente, ou seja, no final das contas, é isso, é só mesmo para tirar dinheiro que tem esse negócio, e aqui no final, o Globo está falando aqui sobre o desafio urgente ao Brasil, que ele fala aqui, é a mesma coisa que eu disse para vocês, agora o Brasil começa a ter uma população decrescente, por quê? porque é um país socialista de merda, que as pessoas não querem, quem que quer emigrar para o Brasil? Só bandido, porque a única coisa que a gente tem aqui no Brasil é impunidade para o bandido, lá do resto do mundo, então, tirando isso, ninguém quer vir para o Brasil, ao contrário, as pessoas aqui do Brasil querem sair daqui, e o Brasil pode ter um problema muito sério, à medida que as pessoas forem saindo daqui, realmente a economia pode ficar muito menor, os esquerdistas adoram dizer assim, ah, está indo embora do Brasil, vai com Deus, vai embora, tomara, é bom que sobra mais coisa para a gente, é a ideia errada, de que riqueza é um tesouro que tem na região, então, se o pessoal for embora, eu vou me aproveitar melhor desse tesouro que tem aqui, não, riqueza é relação, é compra e venda, quanto mais gente tiver, mais rico é o país, quanto mais as pessoas fizerem negócios umas com as outras, melhor é para a economia de um país, as pessoas irem embora, é sempre ruim no final das contas, e o Brasil vai precisar pensar com muito cuidado isso daí, é muito urgente diminuir o tamanho do Estado, é a única coisa que é capaz de salvar esse país, é uma diminuição radical do tamanho do Estado, não é diminuir um pouquinho, não é diminuir muito, de preferência acabar. Obrigado por assistir o vídeo até o final, Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.